Olha só, vamos falar de economia, a taxa básica de juros, a Selic, alcançou essa semana a mínima histórica, indo a 3% e deixando muita gente que investe no mercado financeiro de cabelo em pé. A decisão foi tomada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e acontece em meio à pandemia da Covid-19, que atinge não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas aí fica a questão, o que isso significa para você, cidadão comum? Quem explica para a gente é ele, Théo Lamounier, diretor da ByBank e amigo da noventa e oito. Bem-vindo ao Central noventa e oito, Théo, mais uma vez. Tire esse enrosco para a gente aí, bom dia. Bom dia, Raide, bom dia, João, bom dia, Paulo. Muito obrigado por me receberem aí. Hoje é um dia especial, a gente está estreando junto com a noventa e oito, a playlist Economia do Bem. E o objetivo é justamente desmistificar, tirar essa roupagem que existe em cima de assuntos econômicos, que bancos se preocupam, governos se preocupam, grandes empresas se preocupam, mas que as pessoas comuns no dia a dia ficam sem saber como aquilo está afetando ou não está afetando a vida delas. Então, a gente vai trazer pautas relativas à economia do bem, a uma economia que está mais próxima das pessoas. E vamos começar aí falando sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros, que é o preço mais importante da economia brasileira e que a gente começa a notar que está sendo usada de uma maneira indevida para fazer política de governo e não política monetária. Pois é, diga. Não, pode continuar. Não, é justamente esse o ponto mesmo, você já chegou no nervo. É a gente transformar essas notícias tão duras em algo mais palatável. Quando se fala, a taxa Selic vai a 3%, o cara está lendo ali e talvez não entenda o que isso significa para o dia a dia dele, para o cotidiano. Dá uma explicada para a gente aí, como é que a Selic influencia na economia, principalmente em quem investe, né? O Raj, como principal preço da economia, a Selic é o valor que basicamente o governo paga para as remunerações, os empréstimos feitos pelos bancos. Quando o banco toma dinheiro emprestado com o governo, ele paga, o governo paga ao banco esse valor de 3% no mercado interbancário que está muito longe das pessoas. Mas como que isso começa a chegar nas pessoas? A CDI, que é a taxa usada de referência nos empréstimos e nos investimentos para as pessoas, ela é muito próxima ou quase igual à Selic. Então, quando a gente fala que a Selic foi colocada em 3%, a gente sabe que a CDI também vai chegar em 3% ao ano e todos os investimentos das pessoas que usam como métrica, como dado, a CDI também vão ser impactados. Mas por que que faz isso? Por que que você abaixa a taxa Selic? Porque quando você adota esse movimento, você força as pessoas a tirarem o dinheiro de suas aplicações que são chamadas rentistas, que são aquelas aplicações teoricamente muito seguras, mas que não tem nada disso e força elas a correr risco na economia real. Você vê que quando a gente tem esse movimento de queda da Selic, automaticamente o dinheiro começa a correr para a Bolsa, as pessoas começam a empreender mais. Teoricamente, isso aí teria que ser adotado de uma forma mais lenta, mais paulatina, olhando-se para a economia. Mas o que a gente está vendo é que o governo, de uma certa forma, está interferindo no Copom, onde ele não deveria interferir para que os juros da dívida que ele paga fiquem mais baratos. Então, no final das contas, a gente deveria usar a Selic para motivar as pessoas a colocar seu dinheiro na economia real, mas o que a gente está vendo, infelizmente, não é isso aí. Theo, quando você fala que a redução da taxa Selic, que poderia proporcionar um investimento no setor produtivo, porque a especulação deixa de ser rentável, isso traria algum benefício com a redução da taxa Selic para aqueles que têm contratos, para aqueles que pagam juros nas suas prestações, ou essa relação não existe, é uma coisa completamente distinta, uma coisa da outra? Existe, sem dúvida nenhuma, os bancos, quando vem a taxa Selic caindo, como que é o motor de decisão do banco que impacta nisso? Por um lado, o banco, olha, se eu emprestar para o governo, que é o empréstimo mais seguro, eu vou receber 3% ao mês. Ah, mas 3% é muito pouco, então agora eu vou ter que emprestar na economia real para as pessoas, e ele começa a reduzir sua taxa de juros. Então, isso impacta, sim, nos futuros empréstimos que vão ser feitos, abre também a possibilidade das pessoas poderem renegociar empréstimos do passado, mas existe um termo econômico aí que é empossamento, dado a situação econômica atual do país, a questão da pandemia, a gente não sabe precisar quando que isso vai começar a chegar na economia real, ou seja, no bolso de quem está tomando dinheiro emprestado dos bancos. A gente viu a Selic cair rapidamente ao longo desse ano, e isso ainda não se refletiu nas taxas de juros reais tomadas pelas pessoas no dia a dia. Não estou aqui preocupado com taxa de juros que a empresa gigante pega lá no banco, porque ela tem poder de negociação, estou preocupado com a pessoa no dia a dia que me liga lá e fala, até, eu estou apertado com o empréstimo, me dá uma dica, me dá uma ajuda. E, infelizmente, a gente ainda não viu chegar para essa pessoa, mas a tendência de longo prazo é que sim, que chegue nessas pessoas. E, Théo, qual seria a estratégia do governo, baixando tanto a taxa Selic? Há uma expectativa até de cair mais 0,5%. O que o governo ganha com essa baixa na Selic? João, o governo tem perdido um pouco a confiança na economia. A gente tem visto aí as confusões e os desmandos, não quer nem entrar no mérito da política. Mas, quando ele começa a baixar a taxa de juros, ele abaixa também seu custo de financiamento. Teoricamente, ao abaixar a Selic, ele está falando o seguinte, eu vou ter que pagar menos juros no mercado, vai sobrar mais dinheiro para eu poder investir. Só que, com essa confusão política, esse cenário todo, do jeito que está, as pessoas passam a olhar, poxa vida, mas o Brasil está no meio de uma confusão e está pagando muito pouco pelo empréstimo. Eu vou começar a tirar meu dinheiro daqui. Porque o grande investidor, aquele que, de fato, consegue movimentar a economia, ele não tem a opção de investir só no Brasil. Ele pode investir nos Estados Unidos, ele pode investir na Alemanha, na Inglaterra, etc. Por isso que a taxa de juros é tão importante para regular a economia e não deve ser usada como manipulação com forma de atender interesses desse ou de um outro governo, mas sim para levar benefícios para a população final. Theo, o Paulo bem colocou no começo do programa hoje, a gente está tratando com dois pilares que estão sendo impactados pela Covid, a saúde e a economia. A gente vai sair do outro lado com outra visão, tanto de um pilar quanto do outro. A economia, essa crise se viu para a gente ver que a economia precisa mudar, a forma com a qual a gente enxerga a economia precisa mudar. E já tem gente que já chegou nessa onda antes, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. E o que a gente pode esperar para o futuro da economia, do mundo como um todo? Raj, isso que você falou é o ponto central de tudo que está acontecendo no mundo. No começo da crise, que foi lá no dia 10 de março, quando a gente viu o grande creche, o mundo começou a mudar e mudou muito rápido, porque hoje a gente está muito conectado. O que eu tenho observado, e assim, se você pode olhar até isso no preço de ações que estão negociadas em Bolsa, é que as empresas de tecnologia estão se beneficiando. As empresas que fazem parte da nova economia, as empresas mais livres, que são descentralizadas, que não usam tantos intermediários, que estão mais próximas das necessidades reais das pessoas, estão se destacando. Isso tudo também está gerando um impacto na vida das pessoas, de reavaliar seus hábitos de consumo, as pessoas estão começando a ver o que é prioridade, o que tem que ser consumido, simplesmente porque te traz alguma satisfação pessoal duradoura, ou aquilo que te levaram a consumir por impulso. O mundo, na visão do ByBank, e o mundo que a gente quer mostrar na playlist A Economia do Bem, é justamente um mundo mais livre, mais descentralizado, com menos interferências, com uma economia mais próxima das pessoas, e a gente acredita que a crise está sendo uma oportunidade para que todo mundo enxergue isso, que esses hábitos que estavam desgastados vão mudar. Está aí, Teola Munir, diretor do ByBank, trazendo para a gente uma visão diferente da economia, simples e importante de saber, a gente vê aí o que muda no seu cotidiano com essa crise, e o que a gente precisa mudar de mentalidade no futuro, e traz aí a novidade, a playlist A Economia do Bem, você muito bem informado sobre temas econômicos, e que é mastigadinho tudo para você entender, Teola Munir, bem-vindo ao Central 98, portas abertas, viu? Obrigado, Raj, obrigado, João, e obrigado, Paulo, e o mais importante é ver se a gente consegue ser um farol de esperança para as pessoas mostrar que a economia está mais próxima delas e pode ser mais justa para elas. Conta para a gente aqui, a gente falando da playlist A Economia do Bem, como é que o pessoal vai ter acesso a esse conteúdo, Teo? Tanto no YouTube da 98, 98 Live, vai estar à disposição também no site da 98, acessa lá 98live.com.br, clica em programas, vai ter lá A Economia do Bem, é muito simples, a gente vai começar, o primeiro vídeo que vai ser postado hoje, conta a história do dinheiro, mostrando como é que era o passado disso tudo, e o que é o futuro, o que é essa nova economia que a gente vai falar bastante, porque a nova economia é a economia do bem. Boa! Ô, Lucas, estou aproveitando a presença do Teo, o Teo lançou um tema interessante. Ontem eu estava conversando com um amigo, trabalhei com ele no Brasil, e ele agora está na Inglaterra, ele trabalha com logística. E a gente estava falando sobre tantas outras coisas no WhatsApp, e de repente falamos a respeito da logística no mundo. E ele estava me falando que existem estudos, os especialistas em logística, distribuição de mercadorias, distribuição de produtos para montagem de outros produtos, que isso tudo vai sofrer uma grande revolução a partir dessa lógica da Covid-19. E veio agora uma questão para o Teo. Teo, e o dinheiro em papel? Ele vai ter que sumir uma hora, porque ele é um alto poder de contágio. Já se pensa nisso, não? Ô, Paulo, o dinheiro de papel, ele já é passado, a gente só está demorando a sentir isso. É engraçado que, vou contar rapidamente um caso, no final do ano, eu estava viajando para o interior da Escócia com os meus sogros, eu estava numa cidade que tinha 5 mil habitantes, e meu sogro chegou para pagar uma conta com dinheiro de papel, a libra. E o sujeito lá do hotel falou assim, poxa vida, mas ainda existe dinheiro de papel no mundo? Porque assim, a gente falando lá do interiorzão da Escócia, de fato, o futuro do dinheiro é digital, o futuro do dinheiro é descentralizado, e aproveitando para trazer uma informação muito importante, pessoal, quando a gente fala que existem 50 milhões, 50 bilhões ou 50 trilhões na economia, não quer dizer que existe papel moeda impresso, tá? Papel moeda, ele é só uma representação, e esse papel moeda vai deixar de existir muito rápido. O PIX, por exemplo, do Banco Central do Brasil, é um sistema que vai acabar de vez com papel moeda, as transações vão ser feitas todas pelo celular. E outro dado interessante é que hoje existe mais pessoas com esse celular e smartphone do Brasil que pessoas com contas abertas. Então, assim, o papel moeda é questão aí, quem sabe, de meses, da gente perder totalmente o seu uso, e por favor, nesse tempo de Covid-19, evitem papel moeda. Tá aí mais? Quer saber mais sobre esse e outros temas? O grande professor e diretor do ByBank, Theo Lamounier, traz tudo na playlist Economia do Bem. É só acessar 98live.com.br. Hoje já tem vídeo. Valeu, Theo. Microfones abertos. Obrigado, gente. Até mais. E aí E aí